Olá, tudo bem? Eu sou o Fábio Rosar, professor de informática aqui do Rico Domingues Concursos e a nossa dica de hoje é sobre hardware. Dispositivo de entrada, dispositivo de saída e dispositivo híbrido. Vamos dar uma olhadinha quem são esses caras. Dispositivos de entrada inserem dados no processador. Então, olha só, para distinguir esses três tipos de dispositivos, a primícia é, olhe sempre para o computador. Então, os dados estão entrando no computador, se os dados estão entrando no computador, logo esse dispositivo é de entrada. Quer ver só? Webcam, os dados não saem da webcam e entram no processador? A tua imagem não sai da webcam e entra no processador? Sim, o microfone, que é o que está acontecendo nesse exato momento. O meu microfone está jogando dados para dentro do processador da câmera, logo ele é um dispositivo de entrada. Teclado, quando eu estou digitando, estou jogando dados para dentro do computador. Mouse, quando eu estou utilizando o mouse com ponteiro ou clicando, eu estou jogando dados para dentro do computador, ok? Por que eu estou dizendo para ficar ligado e a primícia é olhar para o computador, se os dados estão entrando ou saindo? Porque se você olhar para o equipamento, o webcam, a webcam, ela joga dados para fora dela, certo? E logicamente para dentro do computador. Então, tu podes inverter. Cuidado, olha sempre para o computador. Os dados estão entrando no computador? Sim, então aquele dispositivo é um dispositivo de entrada. Por que eu pulei o scanner, galera? Porque hoje em dia é difícil a gente ver um scanner por si só, ele. O que faz o scanner? Ele digitaliza algum documento físico. Antigamente eu tinha somente o scanner. Hoje nós temos as impressoras multifuncionais, que possuem a tampa do scanner e a impressora junto também, ok? Quando a banca se referir a scanner somente, esses dados que estão sendo digitalizados não estão entrando no computador? Sim, então esse é um dispositivo de entrada, ok? O dispositivo de saída é o inverso, então os dados saem do computador. Presta atenção, caixa de som, os dados, a música não está saindo do computador para a caixa de som? Sim. Fone de ouvido? Também. Projetor? Não está saindo, os dados não estão saindo do computador para o projetor? Sim. Monitor, a mesma coisa. Olha o que está acontecendo aqui, os dados estão saindo do computador e estão indo para o monitor, então os dados estão saindo do computador. Impressora é a mais fácil de a gente entender, né? Porque a gente vê a folha de papel saindo. Logo nesse momento a impressora, ela é um dispositivo de saída. Fone de ouvido eu já falei, beleza? Fica atento então com o scanner e a impressora. Quando a banca falar de forma isolada, o scanner é só dispositivo de entrada e a impressora é só dispositivo de saída, porque agora eu vou ter os dispositivos híbridos ou dispositivos de entrada e saída, ok? E aí pode aparecer também, assim na tua prova, dispositivos dispositivos de I.O. Ou seja, input e output, ok? Dispositivo de entrada e de saída. Faltou um ezinho aqui, né? Dispositivo de entrada e de saída, certo? Quando aparecer esses dispositivos híbridos, eles obrigatoriamente têm que fazer a função dos outros dois que nós vimos. Então, olha só, memória RAM. Os dados entram na memória e também saem da memória. Então, os dados vêm do processador para a memória e também vão da memória para o processador. CD e DVD. Em algum momento esses dados saíram de um computador para o CD. Em outro momento eu não posso ler novamente esses dados? Sim, então eles são dispositivos híbridos. Pen drive. Eu não posso pegar um pen drive e ir na casa do Joãozinho, pegar algum material, trazer para o meu computador. Então, presta atenção. Naquele momento que eu estou na casa do Joãozinho, o pen drive está sendo um dispositivo de saída, porque os dados estão saindo do computador do Joãozinho. Quando eu chego na minha casa e conecto o pen drive no meu computador, nesse momento o pen drive não está sendo um dispositivo de entrada, está jogando dados para dentro do computador, então dispositivo de saída e de entrada, dispositivo híbrido. Aí a impressora multifuncional que a gente falou. Se falar num conjunto de impressora multifuncional que possui scanner e impressora, ela tem no mesmo equipamento um dispositivo de entrada, scanner, e um dispositivo de saída que é a impressora. E a CESP já cobrou também o monitor touchscreen, que é o monitor do seu smartphone, do seu tablet, alguns computadores também tem. Por que aquele dispositivo de entrada e saída? Quando eu estou olhando para ele e ele está trazendo alguma imagem para mim, os dados não estão saindo do processador do smartphone e vindo para mim? Sim. Quando você clica em cima de um ícone, por exemplo, do WhatsApp, clica em cima do ícone. No momento que você clica, esses dados estão entrando no processador. Você diz assim, ei processador, abre o WhatsApp para mim. Percebeu que eu coloquei dados para dentro do processador e o processador devolve. Está aqui, Fábio, o WhatsApp e demonstra na tela para ti. Ok? Cuidado! Eles podem ser cobrados de forma isolada. Memória é dispositivo de entrada? É. É dispositivo de saída? É. É dispositivo híbrido? É. Agora, um cuidado maior ainda. Memória é somente de entrada? Não. Mas eu posso dizer que ela é um dispositivo de entrada também. Certo? Mas somente eu não posso usar. Ok, galera? Bons estudos aí. Continue nos acompanhando na rede social. Chama os teus amigos aí, se você gostou, para acompanhar as videodicas. E a gente está aqui para auxiliar e para te passar alguns bisus, algumas dicas para concurso público. Ok? Fica com Deus. Um abraço e bons estudos!